Ele pode estar numa mesa de aniversário, noivado, casamento, bodas, aonde você quiser. Vem aí o bolo da semana. Essa semana nós vamos fazer um bolo que eu recebi muitos pedidos. Um bolo com uma decoração em copo de leite. Então nós vamos primeiro fazer as nossas flores para que elas sequem para depois aplicar no nosso bolo. Então o primeiro passo são as flores. Vamos lá. E nós vamos precisar de um cortador em formato de coração e um cone. Esse kit é da Wilton para a gente fazer copo de leite, mas se você não tiver, você pode utilizar um cortador em formato de coração e fazer um conezinho de papel, que é aqui que nós vamos deixar nossas flores descansar. Para fazer o cone de papel, você vai precisar de uma folha e simplesmente girar ela e fazer um conezinho. Você bota uma fita durex, prende na lateral e com uma tesoura você recorta. Aqui nós vamos botar o nosso copo de leite para secar. Para ele ficar naquele formato, eu vou usar arame número 20. Eu cortei aqui em torno de 12, 15 centímetros. Primeiro eu vou fazer o miolo da minha flor. O meu arame, eu vou fazer uma curvinha na ponta dele. Passar ele na cola de semiceiro. Vou introduzir e afilar. Agora com um pequeno pedaço de pasta de flores, nós vamos fazer a nossa flor em si. Bem pouquinho, porque eu vou abrir essa pasta bem fininha. O tamanho do meu cortador vai indicar o tamanho da minha flor. Com o boleador, eu vou de leve na extremidade, afinando. Eu não quero bolear, deixar ele arrebitado. Eu quero afilar. Eu vou pegar agora o meu coração e vou abraçar o meu cone. E com um pouquinho de cola, eu faço um leve movimento nessa flor. Inclusive aqui na pontinha, que eu quero ela arrebitada assim. A minha florzinha já está seca. O miolo, a parte de dentro. Agora eu vou colocar o miolo na flor. Eu vou passar um pouquinho de cola de CMC. Vou pegar o meu copinho de leite. Agora com um pedaço de pasta americana verde, eu vou fazer uma bolinha. Vou pegar uma esteca pontuda ou qualquer outra coisa. E vou fazer um conezinho. Vou introduzir o meu arame. Vou passar um pouquinho de cola na base da minha flor. E vou subir com esse conezinho até ela. Depois de bem secas, totalmente secas, a gente vai dar umas nuances com corante em pó verde músico. Com o corante sem misturar nada. E um pincel bem fofinho, desses pincéis de maquiagem mesmo. Eu tiro o excesso e primeiro eu vou dar uma esfumaçada nessa parte verde de baixo aqui da minha flor. Agora eu tiro o excesso também e vou lá no pezinho do miolo e faço uma esfumaçada. Agora eu vou deixar minhas flores de lado e vou usar um molde de silicone em formato brasão para decorar o andar do meio do meu bolo. Vou passar um pouquinho de gordura hidrogenada. Vou usar pasta de flores. Você pode usar pasta de flores ou pasta de goma. Nunca pasta americana. Vou abrir bem fininha, vou colocar em cima do meu molde e vou apertar primeiramente aqui no meu desenho. Vou posicionar o meu rolinho no meio e vou para os lados. Até a pasta começar a cortar. Vou soltando com cuidado. Veja se não ficou nenhum excesso de pasta em lugar que não é para ter. A gente vai passar um pouquinho de cola de CMC. Eu fiz uma cola mais de grossinha. Eu chego com o meu molde rentinho ao meu bolo. Faço uma leve pressão e venho tirando bem devagar. Sempre apoiando aqui. Agora eu vou continuar fazendo as minhas outras plaquinhas e dar a volta no meu bolo. Nós acabamos de botar o nosso brasão no bolo. Agora nós vamos à decoração com os copos de leite. Eu vou fazer algumas folhas para incrementar aqui o nosso arranjo. Agora eu vou passar fita floral no arame das minhas flores e vou formar um buquê para começar a decorar o meu bolo. Eu estico a fita para acionar a cola e vou girando e descendo com a fita. Juntei duas. Vou passar mais fita floral aqui. E aqui você vai formar o buquê ao seu gosto. Eu vou juntar vários copinhos de leite aqui e vou fazer um arranjo para o primeiro andar, depois um para o último andar. E assim ficou pronto o nosso bolo com copos de leite, o nosso bolo da semana. Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!